E aí jovens, é aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. E hoje eu tenho aqui para me acompanhar o senhor Gabriel Semedo. Fala galera! Bom pessoal, o Gabriel Semedo ele dá coaching, já está aí colocando as engrenagens aí no fogo, tudo preparação aí para o próximo regional. E se você quiser também pegar esse embalo, dar uma, aquela última lapidada ali com o deck que você está pensando em usar, ou às vezes pegar aquela aula para dar uma desistência de um deck quando você está em dúvida entre dois, três, já ver qual é o mais próximo aí para você jogar. Eu recomendo muito que você pegue um coach. Eu gosto muito da comunicação do Gabriel Semedo, é um dos que participa aí dos nossos sorteios. Eu acho que os padrinhos, se algum padrinho que já pegou coach do Gabriel Semedo até quisesse pronunciar, vou até falar para eles isso depois, colocar nos comentários. O pessoal que falou para mim gostou bastante, acho que eu nem falei isso para o Semedo, mas quem falou para mim, falou que gostou bastante, pegou e achou da hora isso. Então cara, vai estar aqui o Facebook do Gabriel Semedo na descrição para você quiser pegar um coach nessa época. A gente está um pouco mais focado em decks competitivos ou ideias que ainda não foram mostradas, agora justamente por conta desse período mais competitivo, depois a gente volta com os roguizinhos aí para finalizar esse formato. Temos aqui o site da Playground também na descrição, playgroundsp.com.br, e você pode digitar o cupom TioSan para ganhar 100% de desconto em qualquer compra sua. Comprar os seus girashas, comprar os seus Pikachu Zecro, comprar tudo o que você quiser. Hoje a gente vai com uma ideia asiática. A Coreia começou a jogar no nosso formato aí, é uma coisa muito importante, e nós temos aqui uma ideia deles de, sabe o que é os franceses e europeus que vão jogar lá? Ah, Zoroark, Lycanroc e Lucario? Os caras falaram assim, Lucario não, cancela o Lucario, vamos jogar de Zygarde. Porque é o seguinte, o Zygarde é um Mega Zord, ele tem 200 de vida, ele vai bater com o Double, ele mata Zorua, e ele vai pegar duas cartas na pilha de descarte e vai pôr nele. Se o cara não responder o Zygarde, que até o momento, né, não tem muito como você responder esse bicho com 200 de vida, ele vai ter quatro energias ligado nele, ele vai começar a bater 130 de dano, entendeu? Ou o GX pra 150, com a Dianse vai aumentar 20, põe faixa, aumenta mais 30, e ele começa a matar os bichos normal, e explodiu o Pikachu Zecron, o Pikachu Zecron não mata ele, teoricamente. É meio embaçado, né? É muito. É uma boa sacada. Sim. Ele tem várias vantagens, cara. Ele é um bom starter, por incrível que pareça, ele traz a possibilidade de um deck de Zoroark, pra um deck de Zoroark, de bater no T1, né? Porque o deck de Zoroark geralmente não bate no T1, e o Zygarde tem essa possibilidade, só que é um dano interessante, porque além de você bater 50 e colocar duas energias de lutadora do descarte nele, pra ele já virar aquele tanque, com o Dianse ele consegue matar um Jirashi, ele consegue matar um Zorua no Mamihoro, que vai ser muito grande. Então, não é só a questão da fraqueza, mas ele também tem utilidade, ainda mais com essa build de Lili e Neste Ball, fica bem real a possibilidade dele atacar, e de ele se energizar logo no primeiro turno. Sim. Aqui, ó, temos ali, ó, uma linha de 4-4 Zoroark, o deck do coreano, você medo? Oi. O que você tá fazendo? Você tá embaralhando alguma coisa? Não, mal. Desculpa, eu tava mexendo em uma sacola. Não, tá tudo bem. Vamos lá, Zorua, Zoroark, a gente tem uma linha de 4-4, um upsellzinho aqui pra tentar parar a galera do Jirashi, que se você não tem Jirashi, meu amigo, olha pra esse deck aqui, esse deck não tem Jirashi, tá? Então fica aí uma opção aí sua pro regional e quiser surpreender, porque se você aprender a jogar com esse deck aqui, achar uma lista mais, né, voltada pra você, que não seja, porque essa aqui é a do coreano. Então, você sabe, acho que pode ser uma boa aí, cara. Se você gostar, vamos ver como é que vai sair aqui, né, nessa gameplay também. Acho que influencia muito as pessoas. Se a gente pegar três partidas favoráveis aqui, passar o carro, a galera vai falar, uau, Zygarde EX! E se a gente perder todas, a galera vai falar, não, o coreano não sabe de nada. Mas a ideia é boa, viu, independente. Tem potencial. O cara topou, entendeu? Ele fez top 8 ali no torneiozinho dele. Ele fez top 16, na verdade. Décimo segundo ficou. Então, é um torneio relevante, entendeu? Foi o maior torneio da Ásia, no formato standard. Esse é o Lista, fez décimo segundo. Em defesa do coreano, eu vou falar assim, cara. Pokémon TCG não tem jogo fácil. Você pode estar jogando a liguinha do seu bairro, com 10 pessoas, pode estar jogando um regional. Se o cara tiver um deck bem montado, se o cara souber o básico e tudo mais, você vai ter jogos difíceis pela frente. Eu, pelo menos, não tenho jogo fácil. Até quando eu abro online pra jogar, assim, é sempre disputado, você tem que saber o que você tá fazendo, senão você perde, né? Então, se o cara topou, assim, tem potencial. Acredita na ideia, porque pode ter sido sorte, mas pode não ter sido sorte. Temos uma linha de um Like and Rock, pra dar aquele Guzman. Dependendo da situação, o cara bobeou o GX do Like and Rock, que é uma coisa, tipo, absurda, né? Além de ele entrar com a habilidade que colocou uma energia, todo mundo já fica ali com medo do GX a qualquer momento. A Dayansi tá aqui porque ajuda o dano de muita coisa aqui do jogo. Tem um Buzz Rollinho, que tem o turno certo dele. No turno 4, ele, por uma energia singela, ele bate 120. É algo relevante, muito relevante também. A gente já consegue, inclusive, levar um Picaron aí, de bobeira, uma energia, Guzman, Picaron. Tchau. O Absolzinho ali pra parar. O Dito tá aqui pra virar qualquer outra coisa, né? O Dito pode ser o Rock Ruff, pode ser o Slugma, pode ser mais um Zorua. Pode ser alguma coisinha aí. Temos um Marshadow, ele vai com duas Lelys, um pouco medroso, né? Querendo muito achar aí o seu suporte no turno 1. E a linha dele de suporte é uma Cerola só. Talvez seja uma quantidade duvidosa aí pra jogar contra o Zap do Jirashi. Mas ele tem, acho que ele troca pela Bonnie aqui, pela possibilidade de poder reutilizar o GX do Zygarde, que em algumas partidas vai ser interessante. Duas Cintias, dois Guzmans, dois Juiz, quatro Lely. A única carta que ele maximiza aqui, dos apoiadores, é a Lely. Três faixas de escolha pra aumentar muito dano e vamos com dez energias aqui no total. Bom, é isso, né? Só vamos. Ah, sim. Ele opta por jogar com pouca Cerola, que eu acho que vai fazer falta pra um deck de Zap do Jirashi, mas em troca ele tem testes interessantes. Acho que ele se divertiu bastante usando esse deck. Bom, então bora lá. Vamos pros nossos primeiros testes, vamos ver se os Zoroarkes vão pegar tudo, vão passar por cima da galera ou não vamos. Cara, ansioso aí. Eu acho que esse deck aí vai dar bom, viu? Já tô adiantando. Eu acho que vai ser muito da hora. Eu quero bater com o Zegard nas partidas aí pra ver o real diferença dele. Bom, a gente já vai começar pegando o que a gente queria pegar. Teoricamente a gente tem que ganhar disso aí. Teoricamente, sim. Vamos ver. O problema de jogar com o Lely é que, assim, eu acho que o deck fica um pouco mais de sorte, entendeu? Eu não acho tão consistente quanto, por exemplo, se dá um Elm, então... Seu medo, eu não tô conseguindo escutar muito o que você tá falando com esse outro barulhinho que tem aí. Tipo, eu ia pedir pra você só dar uma segurada aí na onda dele. Tá ouvindo? Não tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, beleza. Aqui antes o barulhinho tava, tipo, um pouquinho mais alto que a sua voz ainda, do que o negócio que você tá mexendo. Ah, não, tá. Tá bom. Vamos dar essa outra bola aqui na energia já, pensando no Zegard. Sim, pode jogar uma energia lutadora, pode jogar uma Lely. A Lely, a gente vai usar no T1, depois dificilmente a gente vai usar de novo, então é um bom descarte. A gente pode começar já pegando o Zorua mesmo, acho que a gente tem que fazer o básico, que é fazer o Zoroar e comprar a carta. Ok. É, vamos fazer a Lely. Sem a faixa. Sem a faixa, sem a faixa. Vamos deixar pro Zegard. É. Ok. Passar, né? Tá. Zero a hora. O Zero a hora, a Choice, ela é perfeita, porque vai fazer com com a adiância, e a Choice vai chegar 200 de dano. Mas aí é um rolê meio grande, né? Teria que ter uma Ultra Bola aqui, teria que ter alguma coisa. É, uma Ultra Bola. Teria que ter dois Pokémon, né, trazer, porque a Lely tá aí pegando o Guzman, beleza, mas... É, uma Ultra Bola já daria pra fazer. E a adiância, claro. Coco Prisma. Ele deu uma Shadow na gente. É aqui. A nossa Lely T1 foi uma mão bem... É. Assim, o Mar Shadow... Nossa, a gente comprou muito mal. Hum, veio a ladeira. É, a gente comprou mal mesmo. Caramba. É que, na verdade, se ele estourar, estourar mesmo, a gente perdeu, né? Sim. É, é por isso que eu... Sili, sili. É por isso que é um dos melhores deck de formato do Pikachu, né? Ele... Vamos fazer o Absol pra já dificultar pra ele aí também? Pode ser. Pode ser. Pode baixar. Se a gente conseguisse recuar esse Zorua, a gente podia fazer um bichinho com a ladeira aqui e matar o Absol dele, né? É, a gente pode até colocar a Debo no Zorua e confia. A gente pode pegar... Vamos fazer o Zorua Arc e tentar matar esse Abissol. Não, não, calma. Melhor. Eu dei a ladeira. Você quer buscar o quê com a ladeira? Vamos pegar o Zygarde. Colocar Debo no Zygarde. Vamos deixar esse Abissol na frente? Pode ser que ele não consiga recuar ou a gente obrigue ele a... ter mais coisas. Sem se matar, nocautear ele, provavelmente o Zekron já vem no próximo turno. Beleza. Acho que... só vamos finalizar. A gente também não ia ter comprado o Zoro Arc então acabou até sendo melhor fazer os Zygarde. É, mas pô, indo pro turno 3. Aí o cara tá na Disney, né? Tá fazendo vários era hora. Por quê? É, o segundo zero era hora também não entendi, não. Não faz nenhum sentimento. Fez ele no segundo zero era hora, a gente vem aqui, tipo, com... com uma limizinha ali, vai dar um pouco suave. A gente pode pôr o Inerte do turno, mas não é tão legal assim. É, a gente consegue baixar de Anse. Calma, vamos lá. Vamos ver um dano absurdo que a gente consegue pôr uma pressão nesse Pikachu pra ele não sambar tanto assim também. É que as doubles eram tudo, né, velho? É, então... Mas tudo bem. Bom, ele vai... Ele tem que ter Nersmith agora. É, ele tem. Ou ele esquece que a gente... Ah, tem. tem, tem. Tem. É, mas vai tomar um porradão, né, cara? É, vai tomar um porradão, mas também vai... Vamos ver em quem ele vai colocar essa energia. Ah, se ele não colocar no ativo eu acho muito ousado, hein? Tem que colocar no ativo, porra. É, é, sim, é o mais prudente. Ou ele pode ter algum medo de nocautear ele. Ele teve medo. Eu acho a match choice, porradão vai rolar. O porradão vai rolar. a double no Zorua? Põe a double no Zorua. Pode dar ladeira. Jans? Pode pegar o Rockhoff, porque a Jans também não vai nocaute. não vai nocautear. Mas já deixa num range mais fácil, que a gente não tá com o banco cheio, né? Pro Zoroark bater uma porradinha e levar. Pode ser que seja... Ele tá batendo 160. Ah, entendi, entendi o que você quer dizer. Pode ser, adianta, então. Porque a gente não tá tão... tão forward. O Rockhoff não muda nada. um Zoroark pro próximo turno é algo mais... saudável, vamos assim dizer. Hum. É, a gente pode manter ainda o Zygarde, porque a gente veio double choice. A gente pode até baixar o outro Zygarde, se for o caso. Não? É que ele só liga nele, né? Ele puxa pra ele. A gente pode dar troca nessa energia lutadora, que eu acho que é a play mesmo. Ok. E aí a gente pode baixar o outro Zygarde, sem dúvida alguma. Pra gente responder ele com o Zygarde, entendeu? Sim. Eu acho que é uma play ótima. Acho que agora a gente ficou mais tranquilo, entendeu? Não importa o que ele subir aí, não tá muito bom pra ele não. A gente tem Gusma pra levar esse bicho com três energias. Uhum. Ele vai ter que bater de GX, certo? Certo. Vai gastar o GX. E depois a gente tá suave, controlando a partida, eu acho. Pode ser. É, ele não vai dar o GX, ele não vai dar o GX agora. Ele vai ter que dar um Eletro Power, o Mark Choice, se ele bater de zero a hora, ele vai ter que ter... Não, ele vai dar o GX agora, ele leva. É 200. Ah, tá. Mas ele não vai bater no banco. Ah, não, não, não. O que já é um... Não, é, mas ele vai... Porque, pô, cara, ele tem que responder esse Zygarde, sem medo. Olha esse bicho, velho. Tem uma adiança em campo, tem um bicho com quatro energias batendo em você, tipo, 180x2, cara. Hum, verdade. Em qualquer coisa, ele tem que dar o GX, sabe? Ele não vai dar o GX com o dano no banco, mas ele tem que dar o GX. Não, se ele conseguir nocautear de zero a hora, ele vai nocautear de zero a hora. Não? Vai. Meteu uma cerola aí. Ele tem que achar uma faixinha. Mas a graça de nocautear com zero a hora é que, pra montar um Zekron desse aí, não vai montar... Aí, aí, foi surpreendido. Por que que só foi pro banco, cara? Mano, ele acha que a gente não tem tudo na mão de novo? Eu acho que... Nossa, mano, se ele tiver jogado essa política de fraqueza, a gente tinha rodado muito no ativo. Sim. Mano, ainda bem que ele não jogou no ativo, cara. Mas vamos lá, será que minha mão vai ser mudada? Vamos ter um juiz aí? Será que ele acha que a gente tá God? não tá no God, mas... Ó. Será que ele tem uma coisa? Deve ter uma coisa, né? Ele deve ter uma coisa da faixa e da... Olha, deveria. Porque se ele bater por bater, eu não tô entendendo mais nada. Mano, é porque eu tô falando, velho, a galera choca, mano, você montar um Zygarde, o cara fala, mano, o cara montou um Zygarde? Meu, você vai dar o GX, ele não vai poder bater, não, vai ser bizarro. Ele bateu. Nossa! Mano, você, mano, eu tô quase querendo montar um Zygarde desse na mão aqui. Sério. Ah, mas é o certo. E outra? o certo não, vamos trazer um menino lá, vai, que a gente ganha o... Ok. O Guzman, né? Tá colocando lá, beleza. Ou você prefere o porradão do Buzz Rolly? Eu acho que a gente vai sair do range do Buzz Rolly, né? Ah, com certeza. Ah, a gente... É, a gente tem que nocautear esse zero a hora ativo. Quer dar o GX? Eu acho que é a hora do GX, né? Não faz sentido. É a hora do GX, só vamos dar troca primeiro. Quer dar troca no quê? Na outra bola? Na outra bola. Nossa! Não, não... Tem que dar o GX primeiro, hein? Stay. Vamos colocar o Double no Zygarde. Pra ele já ficar triste, né? É, ele conceder. Vou colocar a energia no Rock Club também, mas como a gente vai dar o GX, pode ir lá. Dereditão? Isso. É muito grande. Meu jovem, meu jovem. 400. Deixa eu te falar, ele fez certo, porque se ele coloca a política aqui, não fazia diferença mesmo. Eu cantei a jogada lá, mas é que... Tá batendo 200? É. É. A única coisa que fica viva é lá mesmo, não tem que jogar lá mesmo. Agora, essa Bonnie na mão aqui, essa Bonnie veio lá da Coreia, viu? Essa Bonnie com banco cheio, depois de usar o GX, achei imoral. Nossa. A Bonnie... Ainda dá pra dar pau-pede e achar ela. É verdade, ainda tem um pau-pede também. Dá pra dar aquela tancada. É isso aí, temos um picarão no turno 4 com uma energia em campo, galera. Já estourou o tapo-coco, aí fica aí, né? Senhor Kenson. Foi meio ruim aí, né? A resposta. Nossa. Mano, ele já tinha dado o suporte, né? Ele trouxe o Volkner pra mão pra tentar combar esse turno, porque... É, o que ele tem pra fazer, mas... Mano, a gente não precisa nem matar esse Pikachu Zecão. Não. É, é o que eu tô pensando. A gente pode fazer double, olha lá o Guzmão aqui, não, o Guzmão aqui da humildade. Monta ali com ataque, sabe? Manda energia pra pele de descarte. Se achar outra energia de luta, já põe no Zygarde, já continua batendo com 4. É. Gostei. Gostei do bicho, hein? Gostei. Vai de Megazordinho, humildade. Gostei do que eu vi aqui agora. Olha lá, vem o Zap 2zinho, dá o... Tranquilo. Mano, 200 é muito, né, velho? O problema é que 200 é muito. O cara provavelmente tinha um eletropoder, sabe? Ele provavelmente tinha uma faixa. Mas entre 190 e entre... Bom, aconteceu aquilo lá que a gente tava com um leve medo, né? De... Os zapos. Bom, agora a gente sobe qualquer coisa, a gente bate no zero a hora, e fica vivo, né? Só isso. Reagrupa ali o Zygarde. Exato. Nada mais do que isso. Acredito que sim. É a melhor gerada. E agora a gente passou a poder pôr energia no Rock Ruff. Se você quiser. Ah, quero. Quero sim. Aliás. Ó, pode dar maca no Zorua pra ficar mais tranquilo mais futuramente aí. A gente pode dar troca primeiro antes de tudo. Tudo bem. Você quer dar troca em quê? Eu quero dar troca na... É que eu acho que só tem nada é bom aqui da outra... da troca, sabe? Na Synth. Eu daria na Synth. É, você acha que tá meio longe, né? Da gente usar essa Synth. Ah, não. É que eu quero achar... Eu quero ver cartas. Vamos ver. Preciso de opções primeiro. Tem um dia de ver uma Shadow. Ok. Ah, vamos fazer... Tem maca pra Zorua, é isso? Tem maca pra Zorua. Então beleza, pode ser maca pra Zorua. O que o cara não espera é essa faixa aqui, ó. Essa faixa que deixa o peão chateado? Sim. Põe energia no Rock Roof? Pode pôr energia no Rock Roof. Maruza, beleza. Por que aí, meu amigo? Você tem uma coisa que esse cara não tá esperando? Ah, então. É montar esse Pikachu Zecron em dele, velho. Mas ele tem um GX ainda, né? Montar ele monta. É, então. Se ele der o GX, é isso que eu tava pensando, meu, como é que a gente vai fechar esse jogo? Não tá fácil assim também não. Como é que fecha o jogo? A gente vai ter que fechar com... É o... o Like and Rock, cara, nossa única opção. Ah, você esqueceu de um detalhe muito, muito, muito importante na lista do coreano. Hum. Ele tem o role lá, não tem? Tá vendo a lista errada aí. Tá vendo a lista errada, é verdade. Cadê o... Nossa, na verdade o coreano ficou em nono lugar. Ele bolhou, falei errado a posição dele. Ele tem um field blower. Ah, ele tem um field blower? Ele tem um field blower. Nossa. Era esse ponto que eu queria chegar, entendeu? Ah, tá. Nossa, ele tava prevendo e eu queria spoiler. Ele tem um field blower e aí a gente consegue levar com o Like and Rock. Beleza. Tem a outra bola, tem tudo. Ó, a gente vai ter que quebrar isso aí também. Precisa quebrar? Precisa. Não. Precisa não. 110, 140, precisa quebrar. Precisa quebrar. Ah, mas se achou o field blower tanto faz, né? Não, não precisa não. É depois da fraqueza de existência. Não precisaria, mas se achou o field blower não. Bom, e aí? É o Rocking Earth, né? Você não quer subir o Doruac? É, pode ser o Doruac. Pode ser o Doruac. Melhor. Se não der nada... É. É... Vou fazer o Zoro. Vamos fazer o Traball. Vamos jogar fora o... A Bonnie, né? Jogar fora a Bonnie. A gente pode jogar o Jade fora, porque a gente pode dar Marshadow. Vou comprar umas cartinhas a mais. Tá, vamos lá. Vamos lá. O field blower tá aqui. A Double tá aqui. A Double também. São duas cartas que a gente precisa. Vamos... Vamos pegar o Leclerock, né? Já deixa ele prontinho. E eu tiro uma carta. Já pode evoluir. Quê tá catinho em alguém? Não. Pode ligar a Choice. Pode dar Marshadow. Antes da troca? Antes da troca. Antes da troca, porque a gente pode até comprar um supporter de compra. A gente comprou só. Infelizmente, não foi o caso. É. Vamos dar a troca. Jogar fora o Buzz. Vamos dar a Cynthia. pra depois ver a segunda troca. Meu, Double... Hum... Tem que vir o blower. Falta um real. Hum... Pode jogar a Lily fora, né? Ai, meu Deus. Nossa! Meu Deus. O coreano sabe de tudo, velho. O coreano é god demais. O coreano é muito god. O coreano é muito god. Eu estou assustado quanto o coreano é god. O coreano é god. O coreano sabe de tudo. Para de falar mal dos azios. O cara tá desacreditado. O cara tá assim, meu Deus. Como assim? Nossa, o cara preveu tudo, velho. Tudo. Essa aí foi... Agora sim, não. Agora acabou. Guzlord, ó. A gente vai pegar um... Charizard. Charizardão mesmo, da massa. Você já gravou o deck de Charizard? Gravei, mas todos foram bem ruins. Todos foram com o João. O João montou uns decks muito perdidos. Ele tá voltando a jogar agora, né? O João dos Charizards. Aí ele... Tá meio enferrujado. Ah, sim. O João dos Charizard voltou. Ele só voltou por causa do Charizard, provavelmente. Talvez sim. Olha essa mão aí, hein? Já pensou ver uma Double? Eu já pensei. E é bom. Ah, mas como a gente ganhou... Ah, não faz diferença. A gente pode ligar o lutador, né? É. Só pro cara falar assim, caramba, o que eu tô enfrentando aqui? Né, não? Eu tô pensando aqui, cara. Porque o Charizard, ele fecha 30, né? O Charizard fecha 180, cara. 200 não é muito fácil pra ele fechar, não. Nossa. É que a gente não mata o Charizard. Mata não? Tem coisa de vida? Muito. Não lembro agora. 150? 130? Ele tem 150, mas ele toma 20 quando ele energiza. É verdade. Então a gente mata. Vamos baixar o Zorua, colocar energia e dar Lili. Partiu. Ó, compramos até... É. Vou pegar o... Adiança ou o Rock Rush. Adiança é pressão, né, cara? Adiança... Adiança é garantido, porque ele pode quebrar o estádio, outra coisa, e a gente fica chupando o dedo depois. Beleza. Olha, o problema da Lili é esse, cara. É forte. É... Não, eu acho que tá tranquilo. A gente tem Zero Arc, pô. A gente vai comprar a carta do Juízo, porque, assim, eu quero simplesmente bater no próximo turno, sabe? E a minha batida leva esse Charmander. Ele não tá tão preparado pra isso, sabe? Tipo, ele não quer perder esse Charmander, olha. Ele pôs uma energia, ele preferiu bater 30 ou não, hein? Tá vendo? Tipo, não tá bom, sabe? Nossa, a gente vai dar judge nele. Vai ser muito bom. É, nada que a gente não faria com o Elm, mas teria mais o Luz no banco. Uhum. É, mas é o que eu tô falando. O Lili pode dar muito bom pra dar muito ruim. Então, o Zero Arc ficou um pouquinho mais estável com essas builds focadas em Lili. Mas é um mal necessário, né? Porque, por exemplo, o deck de Ligard não rolaria dentro do Elm. Você não consegue pegar. E os decks que usam o Muck. Por exemplo, esse deck aqui tem Slugma, que é uma carta que não entra, né, em deck com o Elm. Porque... Sim. Você não consegue pegar e tal. Então, você ganha e perde, né? Mano, ele ter feito esse segundo Charmander aqui, esse cara, será que ele tem o Celebi lá? O estádio, ou... Ele tem alguma coisa. Capaz. E não tá errado, não, se ele tiver. Vamos dar Nash pra outro. Eu quero pegar o Slugma agora. É, né? Eu tô sentindo... Sente falta, sente falta do Slugma. É, o Slugma tinha dado pra gente, o Fridge Blore. Sim. Mas a gente quis jogar na emoção. Você tem que perder a única Cerola que existe no mundo? Eu já quero ligar essa Choice. Faz o Rock'n'Roth ou não? Pode fazer, pode fazer. Acho que ele vai ser útil. Tino, Lik'n'Roth, é mesmo? É, vamos... da Choice e da Genie. Até porque ele tá com oito cards na mão, jogou dois Pokémon. Tem que ser. Se a gente matar esse Volupy vai ser muito... Nossa, aí foi muito bom. Eu jogaria fora o Sub-Sol com a troca, né? Obviamente. Nossa, foi que eu tivesse confiado, hein? Né? Sim, não, mas não... Vamos passar a energia. Põe o Zoro em campo ou não? Põe. Pode pôr. E nocaute. É, vamos lá, cara. Acho que o deck do Zoroark não é tão estável assim, não, né? Ele perdeu o Vulpix dele, não vai fazer a Lolan. Vamos lá, essas quatro cartas que ele comprou, esse ele vim com uma resposta. Tipo... Cara, não tem como ele dar essa resposta. Ele vai bater 180 de dano nesse turno na melhor equipe. É, não tem como ele dar essa resposta. dia de turno, sabe? Tipo, ele não consegue fazer muito mais do que isso. Nada. Não consegue, não. E a gente tem que achar essa double, hein? Achar a double interessante. Porque se por acaso ele fizer o Charizard, a Erika foi God, hein? Pegar a Erika aí nessa mão. Nossa. Ele vai fazer. Ele vai fazer coisas que não gostaremos. Mas eu abatei os 180. É, os 180, exatamente. Ô, louco. E ainda tá com um P.D. outro ali, hein? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vamos P.D. Pouca gente usando esse P.D. Eu acho que ele só coube bem no deck do Charizard mesmo, em algumas versões. Aqui eu tô curioso porque parece que ele vai pras duas, né? Ele vai tanto pra Lolline Teus quanto pro... Caramba, ele matou a gente com 210 como. É 30 mais? É 30 mais. Beleza. É 30 mais. Ah, ele botou 3. Nossa, pesado. Beleza. É... Ixi, ferrou pra nós, hein? É, vamos subir o Zoro. Nossa, mas... Descomplicado. Deixa eu perder o Zoroark também. Mas tem que ser. Aqui eu acho que dá pra puxar outro Zygarde e bater com ele, sabe? Tipo... É, dá pra bater 50. Vamos... Vamos dar troca nessa energia de luta? Eu chamei o Zygarde primeiro, foi mal. Pode trazer? Pode trazer, pode trazer. Não, a troca é sem dúvida aqui. Não tem muito segredo. Troca de novo, né? Na energia. Isso. Se a gente achar um Guzma, dá pra usar Zygarde, pegar um Zygarde ali e... e bombar, mas... Ele já tá com outros Charizard bombadaço ali. É, o bom é que é seguro colocar 120 nesse bicho, entendeu? É seguro, é seguro. A gente pode fazer só um 120 aí, tranquilo. Mas se por acaso ele é um Visionary e tem uma Disposta na lista... Olha, se ele tiver um Switch, já tá... já ganhando a respeito. Porque aí ele consegue pegar pra puxar o Zygarde de trás. Gulho pra Charmeleon. Mano, eu acho bom que tem muita gente defendendo o deck de Charizard, cara. Fala que a galera que tá jogando os torneios sabe de nada, que o deck de Charizard é o melhor. Falta de oportunidade. Mas ele tem um Switchzinho ainda. Cara, ele tem bastante... Olha, ele tem potencial, sim. Tem potencial. Pior é que ele tem Charizard pro próximo turno, né? Por causa desse Charmeleon. Sim. Mas não sei se ele tem esse tanto de energia ainda não, viu? Tem oito já? Nossa. Esse é que tem que... Ele tem. Pro próximo knockout, ele tem. Tá folgado ainda esse próximo knockout dele. É, tem que fazer Charizard e achar mais... Ah, acho que acabou a short dele, hein? Nossa, ele pegou o Zaygard no banco ali. Nada a ver. Beleza. Vamos dar um monte de troca aí. Pode jogar o Stati, pode jogar a Néstia. Pode jogar até a Bonnie, assim. Não tô achando... A Bonnie não vai fazer esse sentido nenhum. Não, não mais. Perdemos o Zaygard e não quis jogar nessa partida. Essa acerola vai jogar. Vai jogar. Agora, pra quem não sabe, o GX do Zaygard ele só fica imune a GX e EX. Não GX ali, tá tomando normal. É, os rápidos nocauteu a gente no jogo passado. É, acho que a galera viu. É. Achamos uma Lilian aqui, mas que não ajudou a gente em nenhum real. É, pode pôr essa energia no Zoroark pra gente ficar meio que semi-safe, não sei, porque a gente tem acerola. Talvez a melhor energia é aqui no Rock. No Rock. É, com certeza. Provavelmente dá pra nocautear aquela Lilian. Dá pra dar uma Lilian pra um, mas é ridículo. Não faz sentido. Não, vamos. Vamos? pôr a faixa. É, pode pôr a faixa também. No Rock Huff ali, não. Aí, beleza. Hum, o Blower é bom, hein? Ah, não. É bom sim, é bom sim. Desfecha o dano dele. Ele tá chegando nos 210 caso do Blower, mas ele vai chegar no Blower novo. Não, então. Mas se ele botar energia nele, ele morre. É verdade. É, vamos deixar lá. Se ele botar no outro, aí a gente tira do outro. Mas é que aí, se ele botar no outro, acabou, sem medo. Não dá por nada, não. Se aquele Charminion virar um Charizard de bater, acabou. A gente tá assinando a Filipeta aqui. Não, mas calma. Não tem muito pra fazer com o Charizard, não. Ele tem que ter energia na mão. Charizard, energia, choice, acabou. De choice. Energia, primeira ponta. 33% completo, 66% completo. Ai. Calma. Vai rodar a mão? Vai rodar a mão? Eu acho que ele tá em cima. É, vai comprar as energias. Ele vai comprar as energias. Vai comprar as energias. Tinha que ter dado habilidade antes. sem, ô Togepi. Togepi. Vai atrás do Pidioto pra fazer o milagre. Não vai rolar. Esse Pidioto milagre aí não vai rolar. Aí ele deu chance, né, pra nós. Aí nós vamos fazer o... Não, ele pode comprar um reciclador de energia, alguma coisa do tipo. Pode, né? Não, pode. Eu acho que o problema não tá sendo ele bater, não. Ele quer bater pra matar. Bater ele 180, ele tá batendo. Acho que ele não tá com medo disso, não. Nossa, ele deu uma lele. Nossa, ele tá muito assim afim de fechar o jogo. Mas, uai, isso é medo. Mas se tiver no lugar dele, você estaria fazendo o quê? Tentando fechar o jogo. Boa. Ah, mas sei lá, é... O cara tá muito assim afim, tá ligado? Oh! Meu, quanta cobra! Ah, se não comprar, se não comprar, já era, Charizard. Desiste. Sério. Porque aí a gente literalmente, se achar a double, a gente ganha, cara. Ah, já começou a pensar no plano B, já falou, é... Vou precisar de mais um Charizard aqui, tô achando. A casa caiu aqui. Ai, meu Deus, reciclador. Não, mas ele precisa da faixa, mano. O problema é da fucking faixa. Ok. Tem pra voltar quantas energias ele quiser. Tem estádio aqui ou não tem, assim, né? Esse deck não tem, né? Nós estamos acostumados com o deck do Umbro, né? Esse deck não tem os 10 a mais de dano lá. Ah, o Levorde? Não, não tem. Não tem Levorde, não. Ó, se bem que a jogada do Like and Rock não é tão inútil assim, viu? É, a gente pode dar só uma simples acerola, né? A gente achou a double. Ok. A gente pode ser que ache o rolê todo, mas eu acho que tem que ser acerola, né? É, tem que ser. Não, ainda não. Calma aí, vamos lá. Vamos decidir, porque se eu for bater com o GX do Like and Rock, vai, dá troca em quê aqui? No estádio? Ou não? Não, vamos dar troca na Cynthia. Ué, não. Não, não. Mas por que você quer bater de Like and Rock? Porque mata. Ah, ok. Justo. O Zoroark não mata. Beleza. Mas deixa ele naquela pressão, igual o outro, entendeu? A gente não utiliza outro Charizard. Ah, não, não. Pode não cotear. Enquanto é isso... Ah, não, eu queria dar... Não, está certo. A gente tem que dar acerola. Não, tem que dar acerola. É, vamos dar outra troca? A gente pode jogar fora. Outra bolta na mão, está tudo na mão já. Energia de luta a gente não vai precisar mais, hein? Será? Porque eu pensei em colocar energia de luta no Rock'n'Roy. Mas a gente vai usar o GX para matar o Charizard? Você não quer não? O outro ataque não. Ah, o outro ataque mata, né? É, está batendo sem 30. Então eu vou descartar a energia. É isso? Pode... Isso. Pode jogar. Hum... Pode jogar fora... Uh, o Minecraft. Ah, que bom. É, a gente pode dar outra bol aí para o... Para o Lika? Ou pode dar outra bol para mais um Zoroark e pegar o Lika no Zoroark, tá ligado? Não, mas vamos para o garantido. Beleza. Maca? O que é que descarta aqui? A Lely e Maca. Uhum. Vamos fazer o Lika no Rock. Vamos dar... Não, não. Vamos dar... Bom, acabou as trocas. Acerola. Acerola. A gente pode fazer Magicargo para pegar o Marchedon e tirar a mão dele também. Mas você não está confiante na gente, não? Você tem noção das respostas que ele pode dar para nós? É, ele pode fazer um Charizard com o Choice, e do blá, 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 e ganhar. Com essa mão gigante. Agora com uma mão menor, a chance é menor. Tá bom. Descarta o Zorua. Isso, descarta o Zorua. Já coloca a minha energia ali, né? Está tudo... Está tudo certo. Uhum. Beleza, acho que a gente fez um turno muito bom. A gente deu o Marchedo, a gente deu a cerola, a gente quebrou o estádio. Beleza. Ele tem um Charizard inútil. Tem um Charizard ali e está respirando por aparelhos. Mano, mas se ele der uma Max Push, eu vou ficar muito chateado de não ter quebrado esse trem dele ainda. Ele subiu uma Charmander para desistir, né? Porque, pô, não tinha que ter subido esse Charmander aí, não. Verdade, né? A gente poderia ter dado esse blower, porque vai que o cara dá uma Max Push, né? Ele ganha mesmo. Assim, já que está inútil, né? É, então. A Max Push faz um certo sentido. Eu imagino que os deck não tem espaço para a Max Push, mas se tiver... Você está ligado que a gente não bate mais, né? E aí? Tá, não. Porque a gente vai levar o Charizard no GX. Não é isso? É isso. A não ser que ele cumba. Ele vai combar depois do Marchedo? Se ele combar depois do Marchedo, parabéns, né? Energia, faixa. Olha, ele fez outro Charmander ali. Será que vai vir o Charizard mesmo? Mano, é que uma Lely, será que tem double no deck? Mano, é muito difícil. Não tem, não tem. O meu, tem que pensar com um deck de size 2. Com um na ETA, eu zippo de outro. Não sei de onde ele... Mano, se ele montar um Charizard, vai ser muito engraçado, cara. Ele precisa só montar um Charizard ali, mas, tipo assim, será que vai montar? Cadê o Gusno, hein, cara? Tá na hora da gente comprar o Gusno aqui e garantir isso aqui pro próximo turno que eu tô começando a ficar com medo. Vamos ver o... Descartes dele aí. Porque eu acho que ele já fez tudo que ele podia. Ó, tem 3 Harikand. Duas Macas já foi. Meu, com duas cartas tá na mão. Se ele fizer outro Charizard, aí ele merece a vitória. A gente tá com Magikargo. A gente pode já pegar o Palped e dar umas trocas pra ver se a gente achar tudo. Deu o Gusno. A gente tem substituição. Ó, começou a... Forçou o GX. Aí... É, vamos dar Magikargo pra Gusno, né? E matar o Charizard ali. É, sem piedade. Descarta o Zoroark. Você quer dar trocas desnecessárias ou não? Você quer dar só essa troca mesmo e ficar suave. Eu quero dar uma troca... Essa Lili é meio inútil, né? Eu quero dar uma troca desnecessária na Lili. É, a Lili não é uma troca desnecessária, não. Eu fiz um cálculo mental aqui e eu achei que eu fui equivocado na minha resposta. Na minha fala. Agora, com uma carta na mão, agora eu tô mais seguro. Confesso. Não, tô beleza. Dez. Aí, porque no turno a gente pode fazer Switch, Gusno, a GX e fechar a partida. Eu acho que a gente ganhou. Mas... Tudo pode acontecer, né? Qual? O coreano passou pelo Tier 1, passou pela selva. Nossa, galera, vai ficar em fúria. Você chamou o Charizard de selva? Charizard Tier 2 ali, Tier 1 e meio, no máximo. O pessoal tem um amor pelo Charizard incondicional, né? Mano, ele descartou o quarto Charizard dele. E aí? Não, ele descartou, né? Ele descartei, você consegue ver. Às vezes era a play da mão dele ali, né, cara? Eu teria batido, viu, no lugar dele. Eu também teria batido. Teria batido de boa, sabe, depois, sei lá, entrega pra Deus, entendeu? Se tiver que ser, se tem recurso, não entendi qual foi o plano de ganho dele ali a longo prazo. Ele inventou uma parcela gigantesca ali pra futuros turnos. Teria batido, teria deixado o bichinho por pouco, e aí, se o cara não tivesse erótico ou alguma coisa, ó, será que é? Não é Ultra Necrozma, não. É Malamar Puro, se fosse, pá. Cara, eu acho que eu sempre pego esse cara, Mega Monarch. Esse nome é muito tranquilo pra mim. Mano, por que que essa moeda do Pokémon do Seja Online não é redonda, cara? Não te incomoda isso, não? Quando você olha, você vê esse retinho, retinho, retinho. Mano, eu acho que não é muito difícil você desenhar uma circunferência perfeita, sabe? Digitalmente, entendeu? Sei lá, segura o Shift, segura o Contra, deve ser universal, entendeu? Parece que foi cortado no cortador de unha, né? Mano, por que que essa moeda não é redonda, cara? Mano, isso me deixa muito chateado. É com o Shift, né, eu acho? Eu acho que é com o Shift nos programas. Você segura o Shift, a bola sai. É um decágonos, sei lá. Mano, pra que, cara? Por que? Ó, como a gente ganhou, baixou o slogan. Você vê que o jogo é meio porco, né? Feito nas coxas. Mano, não faz sentido. E aí, ladeirou? Ladeirou. Pode ver se tem um Rock and Rough ali. Ó, tem Rock and Rough sem Like and Rock, tem com Like and Rock, tem tudo. Quer tentar fazer esse? É. Não tem adiância? Não tem. Mas vamos fazer o Like and Rock, ele faz parte do... Ele faz parte do plano de jogo dessa partida. É, Neste pro... O Zorua. O Zorua. Assim, eu acho que o Zaygard não vai ser muito útil, ele não vai atrapalhar, mas também não vai ser... Não, o Zaygard é foda, tem que jogar o Zaygard toda partida. É, Lili? Vamos dar Lili. Você não quer ir de juiz no T1 pra, tipo, deixar o Malamar chorando? Não. Ele vai fazer isso com a gente, anyway. A gente já pode fazer essa outra. A gente pode jogar essa Cintia e a Lili. Vamos deixar a Cerola um pouco. E pegar mais um Zorua. Assim, eu gosto de começar forte. Quando tá Malamar, você não pode deixar o cara respirar. Você deixa respirar outra Necrozma. Mas é que você tem tudo, né? Você tem Macarga e tem... Vamos pra Double, já. Perdeza. Ele não ataca a T1. Assim, ele não vai fazer Switch Double, ele... Você não sabe? O cara pode estar com um deck de Taurus ali, entendeu? Ah, sim. Pode ser Malamar, Taurus. Taurus e Taurus GX. Mano, tá aí um deck que eu queria ter feito e não fiz ainda. Taurus e Taurus GX. Engraçado esse deck. Nossa, isso é legal, hein? Eu vou montar pra gente. Monta, monta pra nós, que eu acho que é um for fã da hora, tá ligado? Vou montar, vou montar. Era um dos decks que eu queria ter jogado. Eu lembrei agora, pensei no Taurus e falei, putz, velho, até hoje eu não joguei de Taurus. Caramba, queria tanto. É, ele é bom. Vamos dormir, vamos evoluir e acordar e aí acabou o jogo. Aí já vai ter roleta. Se for só isso mesmo. Olha lá, tá vendo? Ele deu Lille. Agora a gente dá o Jedi. Mas ele... Vamos ver quantas cartas vai sobrar na mão dele depois dessa Lille aí. Duas. Duas ou três? Ainda bem que a gente tem Magikargo pra pegar o Blower. Mas o Blower vai fazer diferença agora? Ah, a gente não vai tomar o dano do Spall Tag, né? Mas faz diferença? Ah, ele deu um Marshadow. Perigoso, perigoso. É perigoso. Olha lá. Olha como vem. Nossa. Gente, pô. Mano, o Marshadow é sempre assim, cara. Não, tá tranquilo. Só eu teria guardado a Double. Eu teria guardado o supporter que eu descartei na outra bola, porque... Top Deca, Top Deca, Top Deca. Aí. Vou pegar um Surtro. Pode fazer um... Não, mas pode fazer um Ladeira com um Zygarde? Pode, vai. Deixa o Minion jogar. Deixa o Minion jogar. A gente poderia já botar uma... Vamos jogar. É, o Minion na pilha de descarte e o outro que eu não sei. A faixa. A gente não vai bombar esse Lecran Rock, não? Já deixar ele pronto pra dar um hit. Seria o mais prudente, hein? Mas beleza. Você quer fazer o Zygarde? Já entendi. Vamos jogar esse Nerdy afora. Não tem nem... Não tem nem o... A de Ansa pra ele matar um... Um K. Porque, assim... É porque... Tá, vou guardar. Mas e aí? Você quer que descarta as duas faixas, então? É, eu acho que sim. Vamos tentar jogar sem faixa. Tem faixa ainda? É, tem mais uma. Até porque essa faixa... Eu quero saber só uma coisa. Você vai guardar, você não vai fazer nada esse turno. Você vai só nocautear. Porque aí você não pode dar troca em nada aqui. Lembra que é um Lecran Rock. É, calma. Você pode matar o Ditto, você pode matar... Ó, você pode matar um bicho sem energia. Vamos jogar essa energia fora, vai. Vamos jogar essa energia fora, então, pra dar troca. Ah, a gente não pode ficar também só esperando o cara... É que eu não queria matar esse Inkey ativo, não. Eu queria matar o Ditto ou o Inkey ali, ó. Acho mais prudente. Olha o Zygarde pedindo pra jogar, sem medo. Olha aí, ó. Vai dar troca na energia. Olha aí o Zygarde pedindo pra... Ele tá pedindo, né? Olha lá, vai achar uma double e uma... Nossa, faltou. Tá. A gente pode... matar o Ditto. Melhor mesmo. Acho que tem que matar o Ditto. Até porque... É desnecessário tomar esse... Exato, exato. E como ele colocou a Spell Tag, tô achando que é deck de não GX, talvez a gente nem veja a cor do Ultra Necrozman. Não, não tem Ultra Necrozman nesse deck. Ah, não? Não, é só Psique Incolor. Hum. Talvez ele use Snorlax. É, pode ser. Esse tesouro vai ser pra ler ele, né? Não foi pra ler ele porque, pô, ele descartou uma Cintia. Os caras sabem alguma coisa que eu não sei. Nossa, estranho. Vamos lá, vamos lá. Mano, esse... O outro Marchado é muito bonito, mas o problema desse Marchado, cara, é que isso aqui é um Cell no fundo, né? Eu sou muito fã de Cell com cor. É um Cell. É um Cell meio infernal, assim. Mano, eu gosto muito de Cell que vai mudando as cores, assim. Eu acho top. Ah, a outra carta dele deve ser uma Sintia Omolili. Ele ter feito aquele tesouro daquele jeito. É no... Onde que tem a Aurora Boreal? É lá na Láfrica, né? É, ela assiste o Mugelo lá, né? É. Qualquer dia a gente vai pra lá. Vamos. Eu vi um documentário esses dias, cara. Inclusive, queria recomendar aí pro pessoal, velho. Às vezes você tá com o tempo aí livre, você é meio... Sei lá, o que que você resolve assistir e tal. Mas é um da Pedra Estranha lá que o Will Smith apresenta. Muito bom o documentário, achei. Ó, agora eu vou deixar você montar o seu Black Rock aqui, ser feliz. É, acho que tá uma boa. Se bem que a gente tem que gastar essa energia pra recuar aqui, né? Tô achando. Vamos trocar primeiro? Vamos trocar primeiro, né? A gente tem bastante troca. Vamos jogar esse Abissol fora. É, chama One Strange Rock. Se não me engano, no primeiro episódio já ele fala muito da Aurora Boreal. Ele fala do lance... De quanto ela é importante ali do lance de passar e tal. Do nosso oxigênio, né, cara? Tipo, do planeta, como que ele funciona e tudo mais. Eu assisti recentemente... Conta a história da Terra, saca? Basicamente, conta a história da Terra. Por que que a gente tá aqui? Sabe? Tipo, por que que funciona? Por que que nós somos, sabe? O planeta funciona por si só. Como que esse planeta funciona? Ele vai contando essas histórias aos poucos. Nos episódios. Mostrando a nossa insignificância. Então, eu gosto de a gente começando com a poeira estelar em si e de quão sorte a gente tem do porquê que a Terra tem água, porquê que a Terra tem vida, porquê que a Terra tem oxigênio, porquê que a gente deu tanta sorte assim na hora dos Big Bang da vida. Interessante. Muito interessante. Eu diria, pra gente dar troca no Marshadow, é bem Discovery, né? Tá assistindo Discovery? Se não me engano, ele é do History Channel, esse originalmente. Essa série. Ah, pode crer. Vamos pôr uma energia de luta e recuar mesmo. Aquela play que você tava falando. Não, no Leclerc não, né? No Zorua. No Zorua. É, pra poder fazer o pêndulo. Vamos dar o Guzman no Malamar ali, sem o Spell Tag, né? Obviamente. Subir o... E recuar. Porque assim, agora esse Spell Tag no Marshadow ficou inútil. E no outro Malamar também ficou meio inútil. A não ser que ele tenha que passar o que já vai ser vim pra ele, a gente não vai ativar mais Spell Tag. Então, podemos ficar tranquilos. Olha, o que eu tava falando que eu assisti hoje o documentário do Michael Jackson, muito polêmico. Que tá todo mundo falando, um monte de gente parou de usar as músicas do Michael Jackson. Sabe o Drake? Ele tinha uma música com o Michael Jackson. e aí ele tirou da turnê dele a música com o Michael Jackson. Que é o... O documentário falando lá da... Ah, da polêmica do Michael Jackson. Do esquema dele lá das acusações de pedofilia, alguma coisa assim? É, isso aí mesmo. Bota fé. Na verdade, é depoimento das crianças que já estão com 30 anos hoje em dia e tal. Bota fé. Ah, é da hora. É, é tenso, né? É, é tenso. Mas eu tava lendo ali as notícias, né? O jornal e tal e... Meu, era a segunda notícia sobre o Michael Jackson que eu tava lá. Eu falei, meu, vou ter que ver esse documentário, não é possível. Aí eu assisti. Uhum. É do HBO. Mano, eu por mim, eu bato nesse Marchado sem matar ele. Não ativo o spell tag. Como? Só dou a cerola, mano. Ah, você pode também dar Blower também, né? Podemos dar Blower no futuro. A gente pode dar a troca do Zoroark e recuar ele com a cerola. Sobe o Zygarde, passa a double para o nosso novo atacante principal. Faz ele brilhar na game play. Bate o Marchado. Não mata o Marchado. Transforma ele no Ultra Megazord. Beleza. Gostei. Não, mas é uma play bem absurda, assim. Pode falar aí o que você quiser. A gente pode jogar fora a Lili na troca. A gente não acha, né, cara? Esse fio de Blower nem a pau. Eu tô pensando aqui. Você quer dar a cerola nesse turno? Não, não precisa não. É, não precisa não. É só porque eu quero muito bater com o Zygarde mesmo. Então vamos bombar esse Zygarde, ué. Precisa ser bombado. O que eu gosto do Zygarde é pôr energia no Like and Rock. Não precisa não. O certo é aqui. É, eu também acho que o certo é ir. A gente pode dar Cintia. Você não vai dar troca ainda. Não. Melhor não. Se Zorou é inútil. Não, não. A gente pode dar Cintia porque se a gente achar uma cargo na Cintia a gente já dá uma cargo. Ah, sim. Não, 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 não. Eu tinha esquecido esse detalhe. Olha lá. Olha como vem. Agora a gente pode pegar o Blower. Tirar o estádio te preocupa mais ou você quer tirar os dois spell tags? o estádio me preocupa mais, hein? Nossa, o estádio me preocupa muito, na verdade. Tirar o ninho, né? É o ninho, com certeza. Oh, eu comprei um Blower. Aí ele tirou... Você é medo, você é medo. Você quer fazer mais um Zoroark aqui? Eu acho inútil, mas beleza. Não, não precisa não, não precisa não. O Tord teria feito. O Tord seria muito precipitado. Ele é muito precipitado. Jovem ainda. Ele joga muito feio. Não gosta. Olha daí, você falou que eu não ia matar em Kay. Vamos ver se eu não vou matar em Kay mesmo. Agora, você vai matar em Kay. Mano, eu queria muito trabalhar na Cratchers, cara. Eu queria fazer, sabe, uns negócios tipo umas cartas, sabe, que nunca teve na história do Pokémon pra poder mudar um pouco a estratégia de jogo. Por exemplo, se tivesse um trem que duplica a habilidade. Durante esse turno, essa habilidade faz o efeito duas vezes. Ok. É, ok. E assim, sabe? Por exemplo, cara, quanto que adianta você não fica mais forte com uma carta dessa, por exemplo, entendeu? Cartas que ganham destaque, sabe? É, é uma carta que assim, a possibilidade de dar um... Quanto que você não passa a jogar de 3-3 Malamara e 4 cartas dessa ou 2-2 Malamara, entendeu? Uhum. Sabe? É um item, sabe, simpático. São mecânicas que tipo assim, podia ter, sabe? Sim. Eu acho que eu voltaria com o Power Spray. Eu gosto da ideia do Power Spray, entendeu? O cara usou uma habilidade que você tipo para a habilidade esse turno. Nessa vez não vai usar. Porque não é tão forte, só para habilidades que só podem ser usadas uma vez no turno. Nessa época de Girash, cara, eu acho que seria muito interessante ter um Power Spray, sabe? Porque ele tira muita galera da Z, porque o cara dá o único Girash, a única salvação dele se dá Power Spray. Ele vai perder um turno. Se você consegue nocautear o Girash, a partida, sabe, game changer, entendeu? Sim. É, a galera que usava o Power Spray na época, eu não usei, né? Eu não jogava nessa época. Mas todo mundo falava bem da carta. Voltei a jogar nessa. Todo mundo fala bem dessa carta e de que ela funcionava bem, assim, acho que eles poderiam voltar mesmo. Bom, galera, o Power Spray basicamente era uma carta que você... É uma carta que você pode jogar no turno do oponente. Começa por aí. Você joga no turno do oponente e você dá um spray no pokémon que tá usando a habilidade, entendeu? Ele vai usar a habilidade e aí você, tipo, dá um spray de pimenta no olho dele e ele fala Ah, o que tá acontecendo? Eu não uso a habilidade. Aí eu acho que... Não, é ilustração essa, né? Se tiver errado, alguém me avisa. É, muito bom. Ó, você quer matar alguém? Quer fazer alguma coisa? Vamos dar troca da Neste Ball? Eu acho que tem que só continuar matando, hein? Que o Clock tá meio ruim aqui pro nosso lado. O Clock? Vou aproveitar que morre, oi. É porque quando a gente perder, vai perder todo mundo, né? A gente só tem uma Cerola, né? Isso é medo. Não, eu queria dar Cerola pra você bater de Zygarde. Você queria tanto bater de Zygarde, acho que agora seria uma boa hora. Mas... Acho melhor a gente fazer mais cargo pra pegar o Stard e tirar esse Shrend de novo. Nooo. Bater de Zygarde. Nooo. Entendeu? É o que eu quero fazer, mas não vai rolar. Vai rolar? Não, eu acho que só bate. Não, não, não. Eu acho que só bate. Agora só bate. Então vamos dar mais cargo, pegar o estádio. Vamos lá que teve alguém que se inscreveu aí. Sr. Gistor, muito obrigado aí pelo seu follow, meu querido. Tamo junto. Valeu aí pelo follow aqui no canal da Twitch. E você pode ser o próximo aí a nossa cegueira aqui no canal da Twitch. A Lilia, né, velho? Pelo amor de Deus. É a Lilia. É isso aí. A Lilia é carta de T1. É igual o Elm. A gente pode ligar uma energia. É, vamos ligar energia no Mega. No Mega, pra você ver o tanto que o Zygarde é imponente. É, intimidade, né? Aí, olha lá. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal da Twitch, já fica o meu convite aqui a partir de agora. twitch.tv barra tilção82. Já corre lá, se inscreve. E pra receber as notificações da live, quando a gente começar lives que não foram meio que agendadas previamente, pra você não ser pego aí com uma live de surpresa, instala o aplicativo, velho. Porque assim, como todas as pessoas que você seguir na Twitch, sempre que elas começarem live, chega notificação no celular. Muita gente me deu esse feedback aí, falou que pelo celular é o top do top, entendeu? Senão você tem que saber, tem que entrar, tem que estar no site, né? Vai ter que fazer um rolezinho aí maior. Talvez seja notificado por e-mail, mas, pô, ser notificado por e-mail que uma live tá começando, às vezes você tá, sei lá, num lugar totalmente absurdo. Que você só tem o celular na mão. Aí se você tiver o celular na mão, você consegue achar. É, eu só vejo, eu só entro no aplicativo, cara. Todo mundo que eu gosto já pisa aqui no aplicativo do Twitch, inclusive você, e aí eu já entro. Eu não fico vendo o Facebook ou o e-mail, porque às vezes eu perco. Pelo aplicativo, é sem erro. É, e funciona ao contrário do que o YouTube faz, né? Tipo com vocês, por exemplo. Sei lá, esse canal tem 60 mil inscritos, esse vídeo nunca vai chegar pra 10 mil pessoas. Esse vídeo que vocês estão achando agora, entendeu? Ele não vai chegar, simplesmente. Não vai chegar nem, sabe? Não chega nem pra 20% ali do público. É muito difícil isso. Então quando você deixa o like, por isso que é importante você deixar o like e ativar o sininho. E o YouTube, assim, ele passar a entender que você acha esse canal relevante nessa semana na sua vida. Se você passar uma semana sem dar like, entendeu, de novo, já, quando tiver os outros canais que você é inscrito, ele já vai começar a recomendar esses e provavelmente não vai te mostrar um vídeo novo do meu canal. Ah, entendi. No YouTube, você tem que estar o tempo todo ali falando, tio, o céu gosta, hein? Esse aqui eu gosto, hein? Esse aqui eu gosto também. Aí ele continua te mandando. Principalmente canais que tem vídeos diários igual o meu, ele não mostra nem a pau. Já o Twitch, se você colocar Pokémon TCG, se você estiver online, ele aparece ainda em português, só vai aparecer você. Sim. Tem pouco. Agora tá na hora da acerola. Tá na hora da acerola. Vamos dar troca na ultra? Não, pera. Vamos dar troca no... É, na ultra. É, vamos fazer Maga Cargo pra acerola. A gente pode jogar agora fora o segundo Zygarde. Não tem problema. Fazer a acerola. Subir a Zorua. Baixar o outro Zorua. Vamos evoluir o Zorark da frente. Vamos dar troca na Lele. E vamos dar nocaute. Vamos pra um prêmio assim. Agora o jogo tá decidido, né? Sim, sim. 6x1, né? É, não. E o cara tá com uma carta na mão. Mano, pensa só. Vamos lá. Vamos pensar naquela linha minha, velho. Pensa que louco. Tipo, dê alvo em uma carta e dobre o efeito daquela carta, sabe? Isso daí ia dar muita treta pra juíza e tal, mas... Mano, por exemplo, você dá alvo... Vamos supor que tem como você dar alvo no estádio, velho. Olha que estratégia massa que fica. Sabe? E aí ele pinga duas vezes o dano, sabe? Ele tá duplicado com o efeito ex-turno. É, um efeito que assim tem altas possibilidades de quebrar o jogo. Ah, deixou quebrar o jogo em paz, pô. Não, tranquilo. No spander já vai chegar banido, mas... Não, no spander não. Só lance, carta pro construído, né? Só o que eu tô jogando aqui no dia a dia. Eu vejo e falo por... Ah, ele comprou o prêmio dele de... de consolação. Parabéns, aí eu tô desenvolvido. E agora o Like and Rock não fez nada o jogo todo. Vai fazer agora pra ele sair na foto da gameplay. Ah, ele matou o nosso Zaygard. Pois é, né? Que gratuito, mano. Eu vou trazer o Zaygard de novo. Não, eu não tenho o menor respeito. Dá 250 nele. pra ele aprender. Bom, galera, acabou aí. Vou fazer aqui, ó. Termina a partida com 3 on arc, 7 cartas no deck e 1 card. Não me deixou. Não quis golfinho. Ou seja, eu tinha tudo. Não, eu que fiz graça, né? Tava... Verdade. Bom, é isso aí. A gente termina aqui com a ideia do coreano. 3-0, fora o show. É, o coreano tá de parabéns. É um deck muito bom. O Zaygard realmente funciona. Não é essas mil maravilhas. Você tem que realmente bater um dano fraquinho pra ele bombar. Não tem como bombar ele direto pro segundo ataque. Por exemplo, agora contra a Malamar, ele não tinha nem como usar. Ainda mais pra Jansh e Praezo. Mas fora isso, ele é bem decente. Pra você que já tem um deck de Zoroark montado, esse deck não vai custar nada pra você, praticamente. Viu? Tô aqui vendo se tem realmente alguma coisa nova. Mas não tem nada novo. Absolutamente nada novo. Esse deck não usa uma carta da sua ilua nova. Não. Uma? Ele ignora a coleção nova inteira e fala, vou ganhar de tudo que a galera montou com essa coleção nova com cartas do passado. Mais uma reflexão aí, né? Pra deck build aí. Pra galera não... É, tem um absool ali. Tá muito atrasado com as coleções, tá? Ah, tem um absool. Tem um absool, tem um absool. Verdade. Tem o absool. É, mas assim... Não foi tão necessário, mas é necessário sim na partida porque a gente não pegou os Oroark e Giraxi lá. Os Aptos e Giraxi. Os Aptos e Giraxi. Realmente. É necessário contra essa match. Mas é isso. Mas eu até colocaria a segunda cerola. De vez, o absool colocaria a segunda cerola pra jogar contra as Aptos e Giraxi. Acho que ficaria até melhor. Porque assim, o absool é uma carta que a galera já tá esperando, né? Então, a gente vê... Se antes a pessoa usava três skates de fuga, agora estão usando dois ou até um, mas aumentando a linha de switch, skate up, justamente pra pular essa habilidade do absool. Então, ele acaba sendo cada vez menos relevante. Então, a segunda cerola até ajudaria. E aí sim, viraria um deck que não teria nenhuma carta da nova. Aí. Fica aí a sugestão, então, aí do Semedo. Eu achei da hora isso aqui. Espero que vocês considerem nos seus testes pro regional. Será que perde? Não perde tanto o efeito surpresa assim não, porque a galera vai entrar no menosprezo e vai falar que ah, não sei o que, ninguém vai usar isso não. Aí você vai lá e usa, meu amigo. Aí você vai lá e só manda um abraço pra mim no top. Beleza? É, eu acho que o Zygarde, assim, não é que ele tenha o efeito surpresa, mas ele é mais uma opção lutadora pra lidar com os elétricos. Não que ele seja melhor que o Lucario ou pior que o Lucario ou melhor que o Lackenrock. Ele é mais uma. Ele pode dar errado e ele pode dar certo. É que ele faz a mesma coisa que o Lucario faz. Entende? Na hora do raciocínio assim, pô, o Lucario foi mó bom, né, numa época. Deixou de ser bom, né? Pô, o Lucario parece que é mó bom de novo, né? Pô, e o Zygarde que nunca foi bom direito, assim, necessariamente falando, e aí a gente traz ele ainda que ele é melhor do que isso aí que a galera tá querendo voltar do Lucario. Eu acho que, entendeu? Automaticamente é uma opção aí, né? A galera só pegou e falou assim, não vou jogar de Lucario, vou jogar de Zygarde. Exatamente. Literalmente isso, entendeu? É uma troca, por isso que tem a disputa aí pelos dois. Eu achei genial, porque é básico, né? Básico, aceita double, bateu. Eu achei que ele é mais versátil com o Lucario nas outras partidas. Por exemplo, você pode baixar o Zygarde e encontrar o Malamar e ele não vai te prejudicar. Você pode startar de Zygarde e ele não vai te prejudicar. E vai ser top ainda, inclusive. É, agora o Lucario tem pra pisar a psique, então ele é sempre... Ele pode ser um problema, inclusive pra Malamar e tal. Ele fica muito em cima do Pikachu Zekron, né? Ele é counter de Pikachu Zekron. O Zygarde pode jogar contra tudo. Então é isso aí. Semedo, muitíssimo obrigado, velho, pela participação aqui em mais uma gameplay. Tamo junto, meu querido. É nóis. Pô, agradeço. Como sempre, muito divertido e fico muito feliz de poder fazer esses vídeos com você. É nóis. Pessoal, não se esqueçam de beber água. Bebam água aí. Tamo junto. Muitíssimo obrigado. Facebook do Semedo tá aqui na descrição. Não se esqueçam, twitch.tv barra de opção 82. Se inscreve lá pra dar uma moralzinha pra nós lá na Twitch quando a gente fizer uma livezinha. e playgroundsp.com.br a melhor loja do Brasil. Vai lá. Se você precisar, não esquece de colocar o cupom Tilsan pra você ganhar um desconto lá. 5% desconto na sua compra. Show de bola. T-I-U-S-A-I. É isso. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Uh! 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 Obrigado.